Estamos aqui com o inspetor Davi Santos, ele que vai explicar pra gente como vai ser essa operação realizada na manhã de hoje aqui em Onápolis. Inspetor, bom dia. Bom dia. Bem, a Policião da Oviária Federal está aqui na região de Onápolis pra fazer um trabalho pra minimizar os índices de acidente de trânsito, né, reduzir na verdade esses índices. Mas, infelizmente, nos trechos da Bahia, aqui em Onápolis figura entre os três piores pontos de acidente de trânsito, ou seja, são locais, esse aqui de Onápolis, aqui, inclusive próximo ao posto, é um local em que tem muito acidente de trânsito. Até acidentes pequenos envolvendo pouca gravidade e alguns também com um pouquinho maior, de maior gravidade. Mas, a gente quer realmente inibir, proibir essas ações delituosas que muitos passageiros e principalmente os condutores, eles fazem aqui nessa região. Então, a gente vai fazer um trabalho intensificando aqui a fiscalização de bebida alcoólica, a questão de documentação dos veículos, habilitação. E fazer um trabalho de orientação às pessoas que estão transitando aqui sobre os riscos que tem aqui na região de Onápolis. Os pontos críticos, os pontos em que são mais perigosos e para que os condutores daqui, desse trecho nosso da BR-101, possam, esses condutores possam, verdadeiramente, tomar cuidado para que não venham a ser acidentados. A gente sabe que nesse período do ano, é um período em que as famílias estão de férias. E nós temos um fluxo muito grande de condutores que vêm de outras regiões do país, aqui do estado da Bahia e também do país, que não tem aí o conhecimento preciso dos riscos daqui da região. E por isso se envolve em acidente de trânsito. Via41.com.br, na direção da notícia. Via41.com.br.